Uma coisa é nós servirmos do telemóvel para o que ele nos dá, e realmente há outras contingências no ensino básico e secundário, mas os professores têm que conviver com o telemóvel, têm que arranjar regras para o convívio ser o mais salutar possível para todos e produtivo. Outra coisa é a questão da dependência sem substâncias, e a dependência sem substâncias não é só o telemóvel, é de trabalho, é dessas coisas todas, é dos outros, porque há pessoas que também estão viciadas nos outros, e isso aí para já já tem que haver uma pessoa com a pretência para ficar dependente, não é toda a gente que tem a pretência para ficar dependente das coisas, e por outro lado há pessoas que até parece que ficam dependentes de copos de água, que viciam-se em qualquer coisinha, nós não chamamos vícios, chamamos dependência, mas é isso, e isso a dependência é uma doença, é uma doença que tem a ver com um ato compulsivo, um ato compulsivo leva, enfim, infere-se que há uma ansiedade prévia e depois há ali uma compulsão, já estamos no campo da patologia, mas essa patologia também não acontece a qualquer pessoa, portanto tem que acontecer uma personalidade frágil, que encontre ali um conjunto entre uma fragilidade, uma oportunidade, uma passividade ou uma permissividade da parte dos outros, portanto daí estamos a falar de uma questão psicopatológica, e nós temos miúdos em seguimento psicológico, exatamente por causa do excesso de dependência à internet, mas isso não é um uso excessivo, repare que a dependência não é aquilo que chamo vício, portanto que eu chamo dependência, não é um uso excessivo, eu posso estar todo dia no computador a fazer um trabalho e estou a trabalhar, não é? Agora eu posso estar angústia, porque a dependência tem critérios que eu acordo de manhã, é a primeira coisa que me lembro, já me chateei muitas vezes com a família e com os amigos por causa disso, quando não tenho acesso fico com um mau feitivo que dou cabo de tudo, portanto há critérios de carência, de craving, como nós chamamos de privação, há critérios de privação que definem o que é que é uma dependência, uma dependência nunca é um uso, ou não tem que ser só um uso abusivo, portanto há pessoas que podem ter, eu estou muito ao computador, a dependência é outra coisa, mas quando não estou, também estou feliz, a questão é mesmo essa, é a controlar um bocado isso, quando as questões chegam à altura da dependência, também havia ali uma fragilidade qualquer, que a dependência apareceu nessa altura, não é? Portanto, não é uma coisa que, e nós vemos, por exemplo, todos os nossos jovens, aconteceu no nosso estudo, o que diz exatamente, a partir de 2002, é só de tal, tal, a gente, é vim tanto da televisão, comportamentos dentais, sempre sentados a ver televisão, ia comer batatas feito agora, a partir de 2002 nunca mais ninguém vê televisão, sempre a descer por ali fora e a partir de agora de 2010 é aos computadores, também já ninguém está ao computador, pronto. Mas isso, mas quando nós perguntamos as questões da dependência, a porcentagem dos dependentes da internet ainda é relativamente baixa, não é para baixarmos os braços e achar que aquilo está bem, porque realmente há uma tendência a estas coisas se tornarem invasivas, os miúdos estarem sempre ali um bocadinho a ver-se, não sei o quê, e depois, mas digo-lhe que a dependência é outra coisa, portanto, ainda não é disso que nós estamos a falar quando nos preocupamos com o que eles fazem. Depois, eu também sou otimista em relação a isso, porque às vezes diz, ah, não sei o quê, chegamos ao restaurante, estão as famílias todas, cada uma com o nariz no telemoda, é verdade, estamos aqui há 20 anos, chegava ao restaurante, estava tudo aos gritos, os que os outros, ou então estava tudo calado, cada um com o nariz no prato, não sei se era diferente, eu também não vou a esse peditório também, não duvido, eu acho que a dependência é um problema grave, é a questão mesmo do assédio, do ciberbullying e por aí fora, é um problema grave. Depois também outra coisa que me parece um programa grave é que as pessoas ficam sem saber a identidade que têm. Há pessoas que fazem, que têm os perfis e que fazem aquilo como se estivessem a fazer aquilo para um país, mas depois estão a fazer aquilo para um amigo, e como aquilo está publicado, as pessoas jogam que realmente têm ali uma esfera de influência que depois não é verdade, e isso que só é problemático se a pessoa no espaço da vida dela um dia tiver uma golpada de autoestima, porque afinal não era aquela pessoa importante que julgava que era, não é? E aí